A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 6 a 8 e 19 a 28 Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem a fé por meio dele Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém Sacerdotes e levitas para perguntar, quem és tu? João confessou e não negou Confessou, eu não sou o Messias Eles perguntaram, quem és então? És tu Elias? João respondeu, não sou Eles responderam, és o profeta? E ele, não Perguntaram então, quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram O que dizes de ti mesmo? João declarou Eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor Conforme o profeta Isaías Ora, os que tinham sido enviados Pertenciam aos fariseus e perguntaram Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água Mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis E que vem depois de mim Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão Onde João estava batizando Afinal de contas Quem é você, João Batista? Profeta? Messias? Não Elias? Não Eu sou apenas uma voz Uma voz que clama para preparar nesse deserto do mundo O caminho para o Senhor Uma voz que grita Que apela Para que o caminho do Senhor seja bem preparado Quem é você, meu irmão? Quem sou eu? Saibamos identificar-nos Junto com João Batista Com aqueles que deixam o rastro De tal forma que o Senhor possa passar E chegar ao nosso próprio coração E também ao coração das outras pessoas Esse evangelho sempre me provoca uma pergunta No rastro que eu deixo Jesus pode passar? Eu preparo os caminhos do Senhor? Ou eu tenho que apagar o meu rastro Para não me envergonhar Dos espaços, dos lugares Das situações em que eu me encontro? Essa pergunta nos leva a refletir neste domingo É a palavra de vida eterna Amém? 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 Legenda Adriana Zanotto